O futebol, o futebol, a futebol, o futebol, o futebol, o futebol. Pai ele de laito, pai ele de laito! O bacino secando no picha! Olha, olha. Sergeant, não joga curva caramba! Vai correr! Vai correr! Vai no Xoto, agora vai bater no Xoto. Ele vai deixar passar. Isso! Sefre! 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 Boa cara! Boa cara! Deixa passar! Vai melhor! Isso! Uhul! Cê! Vai Rickarei! Por cima do sardo! Por cima do sardo! Isso! Boa! Eee! Eee! Ponto! Oba! Manina, se bater por cima, secando, a bola vai parar na parede lá. Eee! Ae, Ricardo! Empatado o jogo, hein? Empatou o jogo! Yuhuu! Yuhuuu! Yuhuu! 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 Obrigado.